Transformando fotos em personagens digitais com Márcio. Fala galera! Aqui é o Márcio e hoje eu estou trazendo um speed down, mas de um jeito diferente. Na verdade estamos fazendo um tutorial? Eu vou mostrar como montar uma foto para que vocês entendam melhor as etapas desse processo. As fotos que vou utilizar são de uma inteligência artificial. Eu escolhi tanto o rosto da modelo, quanto o corpo da bonequinha que estou criando. E o bacana é que você consegue transformar suas fotos em personagens digitais, em avatares, sem precisar saber desenhar ou usar técnicas de pintura digital. Isso mesmo! Você pode cobrar em média entre 25 e 50 reais por esse serviço. Se vocês estiverem interessados, eu também posso transformar suas fotos em desenhos digitais. Vale lembrar que o que eu faço não é caricatura. Caricatura é um desenho cômico e exagerado, enquanto o que eu estou fazendo é uma montagem utilizando Photoshop e dois aplicativos disponíveis tanto para Android quanto para iPhone. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma foto do rosto de uma modelo gerada por inteligência artificial e buscar um corpo que se encaixasse. No meu caso, escolhi um modelo de professora. No Photoshop, eu recortei o rosto da modelo e o encaixei no corpo selecionado. Isso exige um certo trabalho, já que muitas vezes o cabelo da modelo não coincide com o do desenho. Então, fiz uma limpeza para que tudo ficasse harmônico. Criei camadas para facilitar o ajuste e assim esculpir a montagem. Agora, vamos para a próxima etapa. Eu utilizo um emulador de Android no computador, mas você pode fazer tudo isso pelo seu celular também. Para facilitar a transferência das imagens, eu criei um grupo no Telegram, onde jogo as imagens do computador e resgato no emulador. Assim, fica fácil interagir sem precisar de cabos. Abri o meu primeiro aplicativo, o Tone App, que fará a colagem do rosto da modelo no corpo que escolhi. Ele também permite ajustar o tom de pele para que tudo fique proporcional. Quando eu fiz isso, percebi que a pele do desenho era um pouco mais clara que a da modelo. Então, ajustei para um tom mais próximo da original. Após exportar a imagem, lembrando que a versão gratuita vem com marca d'água, eu volto para o Photoshop para remover esse detalhe. O rosto da modelo pode ter ficado diferente por causa do estilo aplicado, que deixa um aspecto mais cartunesco, mas isso pode ser ajustado. Agora, a gente vai usar outro aplicativo chamado Tone. Nele, eu utilizo um efeito chamado Milky, que ajuda a substituir o rosto do desenho pelo da modelo, deixando a imagem bem mais parecida. É normal que os olhos dos desenhos fiquem um pouco diferentes, então faço ajustes para que tudo fique equilibrado. Depois de todas essas etapas, é hora de preparar a imagem final e entregá-la para o cliente. Esse processo pode parecer trabalhoso, mas é super recompensador. Por isso, cobro um valor justo pelo meu trabalho. É tudo uma questão de esforço e carinho. Se você está interessado em ter sua foto transformada em um desenho digital, basta clicar no link aqui embaixo para acessar meu WhatsApp e saber mais. A transformação custa a partir de 5 dímpise. E se você quer aprender a fazer isso sozinho, sem precisar pagar, eu também ofereço um curso da bonequinha da profissão. É bem acessível, e você pode recuperar o investimento rapidamente com as suas primeiras vendas. Se você ainda não quer usar inteligência artificial ou aplicativos, mas deseja aprender a pintura digital e o desenho tradicional, eu tenho cursos específicos para isso. É só clicar nos links que deixei na descrição. Espero que esse tutorial tenha sido útil. Se você gostou, compartilha com a galera que quer aprender a transformar fotos em desenhos. Valeu e até a próxima. Um forte abraço.